E uma operação da Polícia Federal e também da Receita Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão no Paraná e também em outros estados. Pedro Tali então vai chegar com a informação porque o alvo foi uma organização criminosa que era responsável pela extração ilegal de ouro, né Pedro? Muito bom dia pra você, bem-vindo! Isso mesmo, Ana, bom dia pra você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tendo operação bastante complexa porque teve ações da polícia aqui no Paraná, também em Rondônia, Amazonas e no Pará. Então em quatro estados diferentes porque a organização circulava com ouro por eles. Então ele era extraído lá no Amazonas, era extraído também em Rondônia e aí trazido para o sudeste, para o sul do país, vendido. E aí era tudo bastante calculado pra que a polícia não pegasse. Porém, pegou inclusive o único que foi preso ontem, já tinha sido abordado inclusive no aeroporto, foi parado, mas depois foi liberado. E aí continuou na operação, porém com cargas menores, né, pra chamar menos atenção das pessoas, principalmente da polícia que já estava investigando o caso. Eram três mandados de prisão, um foi então cumprido e os outros dois seguem foragidos. Além disso, seis empresas foram fechadas porque tinham também notas que eram forjadas pra tentar colocar uma cara de legalidade em toda esta operação. As empresas, então, por causa disso, foram fechadas pela polícia e além disso também, a polícia sequestrou dois bilhões de reais em bens e em dinheiro que foi apreendido, então, nesta operação. Operação bastante complexa, eram dezenas de viagens nos últimos meses pra fazer todo esse transporte de ouro, mas agora a organização foi bem prejudicada, tanto financeiramente como também porque um dos líderes está preso. Tá aí, trabalho e tanto pra Polícia Federal e Receita Federal, 13 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. Obrigada, Pedro, pelas informações. Chuva que parece.